Olá pessoal, bom dia, bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, seja a hora que você for assistir esta aula aqui do meu curso de reflexologia podal, nós estamos fazendo o estudo da apostila no módulo avançado das dores emocionais, já fizemos o estudo da apostila das dores físicas e agora estamos estudando toda a apostila, estou fazendo a leitura e explicando para vocês tudo o que eu quero transferir de conhecimento para aquelas pessoas que estão aqui junto com a gente estamos fazendo a sexta aula, vamos fazer agora a sexta aula, a sexta aula é um assunto que remete aos cinco elementos vocês que já estão estudando comigo, nós vamos dissecar aqui um pouco do conhecimento dos cinco elementos da medicina tradicional chinesa e nessa sexta aula nós vamos falar sobre o elemento terra, elemento terra Roberto, não sei o que você está falando, então eu vou convidar você, dá um passinho para trás aí, assiste as outras aulas que aí eu explico todo o conceito dos cinco elementos da medicina tradicional chinesa a gente usa os conhecimentos básicos da lei de geração e a lei de contenção e trago esse conhecimento para os pés, então são conhecimentos fundamentais da MTC, da medicina tradicional chinesa onde a gente conhecendo as leis de geração e a lei de contenção, a gente traz o conhecimento para cá e usa nos pés, no dia a dia, se você quer aprender mais e ser um terapeuta, um reflexo terapeuta diferenciado você aprende a lidar com essas questões ou se você quiser ficar só assim com a reflexologia e não avançar tanto para aprender a MTC, a medicina tradicional chinesa, você fique à vontade, mas se você sabe, quem sabe mais, tem mais clientes conquista mais e pode entregar mais para o seu cliente, seu cliente de repente tem um up, tem um, nossa, que melhor, é incrível que eu tive uma terapia com você, diferente do outro lugar que eu ia porque você fez algo a mais, esse algo a mais é conhecimento e conhecimento não pesa, depois que entra na cabeça, está tranquilo, você usa em qualquer lugar e até a próxima